A gente dá início aqui a mais uma aula sobre as cidades contemporâneas, tá? E eu vou mostrar hoje para vocês alguns exemplos europeus, e aí a gente vai subir um pouco mais na Europa, vai para o norte da Europa, tá certo? Para a Noruega, para a capital da Noruega, a cidade de Oslo. Eu tive a oportunidade de visitar Oslo em 2018, tá certo? Durante a época de verão. E Oslo é uma cidade localizada bem no norte, na Escandinávia, né? Junto com, porque está a Noruega, a Finlândia, a Suécia, tá? São países lá, a Dinamarca, da Escandinávia, lá bem no extremo norte europeu. Já fica distante ali da Europa Central, que está a França, a Áustria, Bélgica, Suíça, né? Ou mesmo do sul europeu, onde está a Espanha e Portugal, certo? Ela fica lá, mas já próximo, lá em cima da Rússia, já lá para cima mesmo. Essas cidades da Escandinávia, certo? Dessa região europeia chamada Escandinávia, elas são bastante desenvolvidas, tá certo? Desenvolvidas não apenas urbanisticamente, mas socialmente, culturalmente, economicamente falando, certo? São cidades que a gente pode, sim, classificar como cidades altamente sustentáveis, apoiadas nos quatro pontos contemporâneos do desenvolvimento sustentável, que, relembrando, são economia, meio ambiente, sociedade e cultura, certo? Cultura. E quando a cultura entra, como a gente tem discutido isso, como a gente viu isso em Barcelona, quando a cultura entra como carro-chefe e como também um ponto estrutural importante nessas sociedades, a gente classifica nessas cidades, como cidades criativas, e que atuam com o conceito que a gente tem vindo falando direto, que é o desmaticínio, certo? Então, eu vou passar, eu vou meter bronca aqui, como se diz, tá certo? Para dar tempo também, hoje, de mostrar um pouco para vocês de Viena, que a gente já também comentou que é um bom exemplo também nessa área. Então, vamos lá. Oslo, como eu falei, é a capital da Noruega, e eu vou mostrar alguns trechos dessa cidade, que é composta apenas de 600 mil habitantes. Olha que legal. É bem diferente das nossas capitais brasileiras, como São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? O mesmo Recife, tem o Grande Recife, 5 milhões e pouco. Então, é uma cidade de 600 mil habitantes. É um porte médio. É quase a população de Campina Grande, né? Campina Grande tem 400 e pouco. Então, é uma cidade de porte médio, altamente desenvolvida, altamente organizada, como eu falei. E eu vou mostrar para vocês uma região de Oslo, chamada Barcode, certo? Que fica em Oslo, tá? E que eu tive a oportunidade de visitá-la para aprender, né? Para poder passar para meus alunos essa vivência, porque eu ficava sempre muito curiosa. Eu já conhecia bem o sul da Europa, o centro da Europa, mas o norte europeu, mais extremo, né? A Escandinávia, eu não conhecia. Então, nessa viagem que eu fiz de férias e também para conhecer e fotografar e sentir ou percebê-la, Eu visitei a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. Então, essas imagens aqui de Oslo, certo? Foi nesse bairro chamado Barcode. E vocês estão observando aqui as primeiras impressões que eu tive? Já foi dessa tectônica, desses espaços públicos, né? Das praças, dos parques, do uso de materiais. É que é uma organização, não é aquela organização à moda francesa, que é aqueles jardins todos floridinhos. Já é uma organização mais orgânica, certo? Que tira partido da pedra, dessa vegetação mais, digamos assim, entre aspas, selvagem. Não é aquela coisa da florzinha, tal, certo? E vocês vão ver que a bicicleta, a bicicleta, tá certo? É o carro-chefe do transporte, da acessibilidade, da mobilidade dessas cidades. Ela é tão querida, a bicicleta, em Oslo e em Copenhague, por exemplo, como também em outro país, o Anceno Justa, como a Holanda. A Holanda, a Amsterdã também, a bicicleta lá é bastante usada. Todo mundo tem uma bicicleta. Todo mundo vai para o trabalho de bicicleta, famílias inteiras, estudantes, gestantes, bebês. As bicicletas com o carrinho de bebê ao lado. Então, é impressionante como essa bicicleta está presente nessas cidades desenvolvidas. Não só a bicicleta, mas os passeios, as calçadas. E outra coisa que me chamou a atenção foi o tratamento desses espaços públicos urbanos. A gente nota que nessas cidades mais desenvolvidas não existem muros. Não existem muros. Certo? Por quê? Aí vocês podem dizer, nossa, por que não tem um muro? Aqui na nossa cultura ocidental, latina, americana, a gente, por falta de segurança, pela violência urbana, nós muramos nossas cidades. Muramos as praças, muramos os prédios para se proteger. Lá, como o índice de violência é baixíssimo, baixíssimo, certo? E a condição de vida, o IRH, os índices, são muito bons. As cidades não passam por esse problema. Os espaços, os prédios públicos, os prédios privados, todos são integrados com os ambientes públicos, com os passeios, com as calçadas, como vocês estão vendo nessa foto. Do que esse bairro, chamado Barcode, que foi um bairro também revitalizado. Eu mostrei na aula passada o 22 Arroba Barcelona, que fica no distrito de Poblenou. E aqui eu estou mostrando um bairro que foi requalificado. Aí é aquela questão, mais uma vez, da requalificação urbana, do respeito às áreas históricas desses lugares, que elas são revitalizadas com novos empreendimentos, mas respeitando aquelas ambiências já pré-existentes. No caso, nessa região, foi feito esse agenciamento paisagístico, tirando o partido da topografia, dos níveis, dos jardins, dos espelhos d'água, bem como foram construídos vários edifícios, não muito altos, porque nesses países desenvolvidos eles abominam as torres, os arranha-céus. E eu quero dizer para vocês que na cultura europeia, diferente da cultura norte-americana, está certo? E isso é muito presente. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades norte-americanas, como Nova York, Miami, certo? E lá, a gente vê, sim, grandes torres, grandes arranha-céus, que, inclusive, o Brasil, infelizmente, adota essa linha, com exceções que a gente tem, como João Pessoa, por exemplo, que respeita ali a orla marítima para não criar paredões que barrem o vento e estabelece um percentual, um gabarito para esses edifícios em altura. Em Oslo, também, no barcode, eu não vi prédios altíssimos. Os prédios tinham, no máximo, oito a dez pavimentos, certo? Todos integrados entre si, como se fosse, assim, um condomínio, porque eles não têm divisões entre eles. Agora, cada um deles, como vocês estão vendo, projetados por diferentes arquitetos, mas que harmonizam entre si, apesar de cada um, como vocês estão vendo, terem uma linguagem distinta. Esse primeiro, por exemplo, ele é muito mais, utiliza muito mais a modernidade e a contemporaneidade, enquanto que o outro do lado já é mais desconstrutivista, certo? Já trabalha com a desconstrução da forma, mas a harmonia entre a altura, entre os espaçamentos, entre a materialidade, tá? Dialoga entre si, fazendo um conjunto harmonioso. e também, outra questão que eu vi nessas cidades, e é por isso que eu critico, assim, nossos códigos de obras públicas, que estão caducos, não são revisados pelas prefeituras e estão defasados com 20 anos, 30 anos sem revisão, diferentemente lá, a gente vê possibilidades de interlocuções entre um edifício e outro, usando pontes, passarelas, tá certo? Sem ter aquela rigidez do recuo e sem ter aquele pensamento antiquado que a gente ainda tem colonial, do quintal, do jardim, do, sabe? Porque esse tipo de agenciamento na cidade era um agenciamento espacial, programático, e uma cidade que vinha de uma cultura escravocrata no Brasil, né? Por exemplo. Mas a Noruega, Oslo, que vem de uma cultura dos vikings, né? Inclusive, na época, eu estava assistindo aquela série muito legal sobre os vikings que tem na Netflix, e eu fiquei, assim, meio curiosa para ver como aquele povo vivia. Um povo bonito, um povo iluminado, um povo que não tinha uma base cristã, diferente da Europa Central e do Sul, que é muito religiosa, porque os noruegueses eram vistos como povos pagãos. Não sei se vocês lembram disso, né? E isso, na cultura deles, a gente vê, assim, muita diferença em termos de sociedade, em termos de cabeça, em termos de abertura, em termos de desenvolvimento social. Eu fiquei, também, curiosa, porque eu li que o povo da Noruega e o povo de Oslo, por exemplo, eram dos povos mais felizes da Europa. Eu fiquei, nossa, por quê? Porque o povo que não tem preocupação, que não tem índice grande de suicídio, que não tem problemas sociais intensos, que não tem as culpas da civilização cristã, do pecado, do que é certo, dos preconceitos. Eles são povos mais abertos, com a cabeça mais arejada. E isso está presente na cidade, na arquitetura, que permite essa multidisciplinaridade de linguagens, como esses edifícios do barcode. Olha, vocês estão vendo que são edifícios que têm mais ou menos 10 a 15 anos de existência, são altamente contemporâneos, né? E que, com esses três exemplos na tela, vocês estão vendo que são linguagens totalmente distintas um do outro, mas que se respeitam, que dialogam entre si de uma forma bastante harmoniosa. No outro ângulo do bairro, tá certo? Onde entra um pouco de cor, né? Nesse edifício do meio. E a gente pode ver os passeios desses edifícios. E eu quero que vocês observem isso que eu estou falando. Essas calçadas, esses paisagismos, como é que eles são? No detalhe, e nessa foto eu estava passeando na cidade, eu estava visitando a cidade, tinha saído de um prédio, que eu vou mostrar já já, da ópera, que é super legal lá também, e estava andando, né? A pé, tá? Num dia de sol, tá? E que as pessoas todas estavam na rua, mas, nessa região, tá certo? Todo mundo, muito, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, tudo limpo, tudo ansiado, certo? É, assim, é realmente muito diferente da nossa cultura, certo? Aqui vocês veem, isso estava na hora do, perto do almoço, é como se estivesse todo mundo descansando nas suas casas, é no final de semana, certo? Então, aqui está uma bicicleta estacionada, como eu falei para vocês, olha essa bicicleta, parece um velocípe, né? Por quê? É uma bicicleta, como eu falei, que transporta, a pessoa vai pedalando e vai levando um fininho pequeno no bagageiro. A sinalização urbana, o mobiliário urbano, também altamente limpo, altamente clínico, e vocês vão ver agora as calçadas entre os edifícios, como são tratadas, as jardineiras, né? Isso é com piso em granelite, a pedra, porque lá tem os fiordes, que são aqueles braços de mar que entram entre as cidades e tem muita pedra nas montanhas que circovizinham esses fiordes. Então, eles trabalham muito com a pedra, tá certo? E jogando verde para trazer. Agora, o design norueguês é muito clean, é muito limpo, é muito minimalista. E obras de arte, como essa escultura, por exemplo, de uma bicicleta, ela está, né? É lá, decorando a rua, como nesse ângulo. Aqui do lado, vocês estão vendo elixir aqui, é um supermercado. Olha só a limpeza do supermercado, tá certo? Com uma escultura de várias bicicletas em aço escovado na rua, com jarros, com plantas, e a população deixa lá quieto, não tira, é educada, não depreda, conserva esse patrimônio urbano, esse imobiliário. E também me chamou a atenção que, ao mesmo tempo que as obras de arte estão na rua, a tecnologia desses edifícios é de uma, é de uma high-tech, né? É de uma alta tecnologia que a gente tem estudado, como os detalhes das sustentações dessas estruturas, que eu, enquanto arquiteta, professora de arquitetura, me desperta interesse ver como são esses detalhes construtivos desses edifícios. Olha só isso, como é sustentado, atirantado, atirantado, né? Os cabos de aço da estrutura desse edifício. Então, assim, é um nível de socialização, de construção, de, sabe? Totalmente primeiro mundo. Totalmente primeiro mundo. Certo? Aqui, eu já estou no outro lado da cidade e a cidade, como ela tem muitos fiordes, muitos canais que levam até ela e tem muitas embarcações. Então, lá tem muitos estaleiros e eu visitando, andando pela cidade, decaí nesse edifício, certo? É chamado Escritório Estaleiro Oslo, tá? Que também é um grande empreendimento, mas a escala é uma coisa impressionante, super delicada, um pilotismo às três, agora, todo integrado com as áreas externas, o interior dialogando, uma permeabilidade urbana, uma transparência e também, o que chama a atenção, os materiais construtivos, né? Chapas metálicas, reino bonde, esse alumínio anodizado com vidro, e todos os passeios, as marquises, elas se integram uma rua à outra. Você não tem que entrar num portão, passar por um muro, certo? E aqui vocês estão vendo, nessa imagem, que do lado dessa instituição privada, que é um escritório de um estaleiro, tem vários edifícios residenciais, que são separados apenas por cercas vivas, tá? Como vocês estão vendo aqui, e a rua que aqui não entra carro, nessa parte, é só pedestre. Aí, mais uma vez, eu comparo ao Brasil. No Brasil, infelizmente, nossa sociedade quer ir de carro até a porta da loja. Nos centros históricos, quando se tira o carro, os comerciantes e os usuários reclamam, porque não querem andar a pé, sabe? A gente vê em Campina Grande, o centro arte-decor, carro, todo mundo passando. Você vai em Ouro Preto, uma cidade histórica, do lado dos edifícios, todo carro. Então, a cidade de Oslo não é pensada para os veículos, é pensado para a bicicleta, para os pedestres. Um outro ângulo, arrudeando esse edifício, vejam que, ao mesmo tempo que aqui já é o acesso de carro do edifício, não é o acesso de pedestre, mas ele está no mesmo nível, as pessoas andam devagar, vão para o seu estacionamento, tá? com banquinhos, com rochas, vegetação, tudo muito, muito, muito organizado. E aqui, os detalhes do edifício, brises, os brises não são de concreto, são de vidro, blindex, e os fechamentos com alumínio anodizado. A materialidade das cidades contemporâneas desenvolvidas são outros materiais, certo? Não é mais o concreto, não é mais o ferro, é o inox, é o alumínio estruturado, certo? É o aço galvanizado. É tudo assim, já outra, com outro patamar de industrialização. A gente está vendo aqui os detalhes, que eu quero que vocês prestem atenção a esses cachilhos, como são funcionais, né? Onde trabalham brises, na parte superior, vazados, com brises verticais em vidro, tá? E o próprio edifício, revestido, né? Com esse material que lembra um policarbonato espelhado. E também com algumas lâminas de vidro, como revestimento, como a gente tem nesse acesso principal do edifício, onde tem esse rasgo, tá? E eu passando, passando, olha só esse jogo aqui, que interessante. Olha o tipo de arquitetura, tá? E o diálogo, né? Desse novo com o antigo, onde eles jogam materiais que espelham o entorno. Então, nesse pedaço, essa parte é bastante interessante. Eu vou abrir agora aqui para vocês um edifício que eu gosto muito, que é a Ópera de Oslo, que é um outro exemplar conhecido em todos os livros de arquitetura. A Ópera de Oslo, ela está localizada, está também na beira de um fiorde, que é um braço de mar que entra na cidade. Vocês estão vendo, ela é um ponto de encontro da sociedade e é um edifício que virou como se fosse uma praia. a cobertura do edifício é um dedo. As pessoas vão para lá pegar sol, porque a Noruega passa muitas épocas do ano sem sol, certo? Tudo nublado. Mas, quando chega o sol, as pessoas querem explorar o máximo. Vejam que, do lado da Ópera, porque aí é uma casa de música e a cultura nas cidades envolvidas é o ponto forte, diferente das cidades norte-americanas que é o shopping center. Nas cidades europeias, a Meca são os museus, são as casas de concerto. Isso é a diferença entre a cultura europeia e a cultura norte-americana. E isso é o grande lance da cidade criativa, porque os espaços que atraem são os espaços culturais, mas que são sustentáveis, que têm renda, que têm shows, têm escolas. Nesse edifício que fica do lado daquele bairro Barbogue que está se construindo muito, e vocês estão vendo aqui as gruas, alguns ângulos que ele fica como se fosse uma prainha dentro da cidade e do lado tem a estação ferroviária, que também é muito importante nas cidades europeias, as estações de trem, porque o trem lá é muito usado, certo? E a parte antiga que está ali preservada. E vejam, então, vamos dar uma volta nesse edifício, que é um edifício desconstrutivista, que nós vamos estudar agora no próximo módulo, certo? trabalhando com vários planos e uma materialidade incrível e que busca vistas da cidade, né? Então, você vai subindo a rampa e você vai vendo a cidade. E nessa cobertura, que ao mesmo tempo é um piso e ao mesmo tempo é coberta, as pessoas vão para ali conversar, se encontrar, pegar um sol, curtir o visual, ver a cidade do outro lado, como aqui nessa foto que eu fiz nessa visita. E também me impressionou a qualidade arquitetônica do edifício, né? Porque todos os edifícios são muito bem projetados, muito bem construídos, as paginações, as materialidades, certo? E aqui, passando por esse edifício, a gente vê a obra com esse jogo de planos, né? com esse terraço, que é uma espécie de teto jardim, onde os fechamentos têm esse material, chapas escultóricas e com alto e baixo relevo, que festam essas peles que vocês estão vendo. O edifício é tão bonito e eu gosto de fotografar, eu gosto muito de fotografar, que ele me permitia esses ângulos, esse jogo de planos, essas perspectivas incríveis dessa arquitetura, como essa, por exemplo, onde a gente vê esse grande pano de vidro, é uma clarabóia lá dentro do edifício, certo? E há rampas de acesso e olha, lotado, lotado de gente, porque nessa ópera, minha gente, tem vários usos, é um edifício de múltiplo uso, certo? Você tem cafés, você tem restaurante, você tem auditório, você tem salas de aulas, você tem tudo, é um ponto de convergência e olha só o edifício, que lindo, com seu jogo de planos, suas perspectivas e sua materialidade. Tirando o partido, e eu lembro que eu lendo sobre esse edifício, sobre o escritório que fez o projeto, que é um escritório também de lá, certo? Que eles usam dos elementos do mar, do sol, para justificar essa arquitetura, essa beleza de arquitetura. Essa foto eu achei belíssima, eu estava já dentro do edifício e vi um menino lendo lá na sombra da marquise do edifício e mostrando mais ao fundo a cidade, né, em obras. Então, assim, as transparências espaciais, o que a gente também chama permeabilidade visual, é incrível, certo? E aí, o interior, mostrando um pouco para vocês a parte interna dessa edificação, altamente arrojada, olha só que lindo, o pé direito altíssimo, certo? Então, ópera de ósulo, aí eu vou passar rápido para não perder tempo, porque eu já falei sobre isso, com as imagens. está passando? Está sim, agora está certo. Passando, 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 o interior, eu parei aqui no interior, certo? e a gente vai ver nesse interior a materialidade da madeira, se lá fora era vidro, concreto, aqui dentro a madeira para ficar mais acolhedor, com o jogo de volumes, como vocês estão vendo, uns espaços riquíssimos, transparentes, altamente permeáveis, com esses materiais, esses jogos de planos, com essas imagens, certo? O pé direito duplo e as transparências. E, para concluir, ósulo, eu vou passar uma parte pública da cidade, dessas cidades mais desenvolvidas como o ósulo, tá? Onde a gente vê jardineiras, o mobiliário urbano, os passeios, e também achei bem legal essa questão da canaleta de água, que fica, tem uma ligação lá com os fiordes, e elas vão pelo centro histórico para dar, ter um índice de umidade bom durante o verão, e nas pessoas durante, quando está fazendo calor, elas tomam banho nesses lugares, as crianças brincam, tudo, e as ruas são, como eu falei, sem muros, assim, aí já estava entardecendo, mas aí você vê cafés, esse tipo de tratamento paisagístico, no agenciamento do desenho urbano, dos pisos, das jardineiras, certo? E os cafés tomam as calçadas, certo? Se integram com os presentes, com os transeuntes, os pedestres, e aqui uma criança tomando banho numa dessas fontes, como eu tinha falado, porque elas vão formando canais de água, tá certo? e aí até ficar tipo um grande jafariz contemporâneo, onde as crianças vão e se refrescam, brincam, ali. Aqui a gente vê que a cidade, ela lembra uma Veneza, né, italiana, só que contemporânea, porque ela é toda recortada por água, certo? E muita gente tem a lancha como embarcação, o jet ski, para ir para as ilhas, para ir para as outras regiões. Então, ficam tipo marinas, né, e essas embarcações estacionadas do lado, né, desses edifícios. E vocês estão vendo também os gabaritos desses edifícios, o skyline, né, que é um gabarito baixo, não é aquela coisa alta, e integrado como no outro bairro que eu passei, que era o barcode. Aqui, na época de frio, eles têm esses grandes espaços públicos cobertos, tipo grandes galpões, onde é todo arrematado com peles de obras de arte urbana, certo? Com, tipo, grandes painéis artísticos, onde tem academias do lado de fora e do lado de dentro. São tipo clubes públicos, certo? E aqui do lado de fora, vocês vejam aqui, tá um rapaz se exercitando, com barra, o piso adequado, certo? E lá dentro, quando a gente entra, pista de skate, toda uma estrutura, eu achei isso bem legal, certo? inclusive com um novo programa, não é? Que onde a sociedade toda tem acesso, são clubes abertos, clubes públicos, certo? Para a população, para, e como na época de frio, eles se protegeram e ficarem aí com aquecimento, as crianças brincando, já que não tem o clima tropical como nós aqui do Brasil. Então, mas, olha só, é como se fosse uma grande rua, grandes quarteirões cobertos, para a sociedade ter lazer. Eu achei isso bem legal. Então, eu vou mostrar, então, substituindo Viena, eu vou mostrar um jogo de cidades europeias contemporâneas, como Londres, está certo? Que também requalificou o bairro de Paddington, certo? Que era uma área industrial e que foi requalificada também no século XX e continua no século XXI. É uma área também muito ligada a canais, aí vocês estão vendo como a água está presente nessas cidades, em muitas cidades europeias, e é engraçado porque aqui no Brasil a gente não tira partido disso. Aqui em Recife, por exemplo, os canais são abandonados, são sujos, mal cheirosos, e lá não, as pessoas moram nos canais e embarcações e marinas, como esse bairro de Londres, que é um bairro misto de arquitetura contemporânea com arquitetura já mais pré-existente de outros períodos. e ele também foi requalificado porque também é uma tendência do século, final do século XX, começo do século XXI, onde esses espaços urbanos são trabalhados e com alturas bem delimitadas, né, sem aquele exagero das torres, como essas imagens que eu estou mostrando para vocês de Londres. todo mundo quando vê Londres vê o Palácio Real, ali a ponte, mas Londres é uma cidade bastante organizada, é louco para a gente porque o trânsito de Londres é o oposto do da gente, a direção é do lado oposto, e eu me lembro que eu inventei, eu estava de carro, eu estava de carro indo para Londres, saio de Barcelona com o meu filho, uma turma de amigos, e fui dirigindo, e quando, para atravessar para ir para, da França para a Inglaterra, passei pelo túnel embaixo do mar, certo, dentro de um trem, e quando cheguei na cidade de Londres dirigindo o carro, eu disse, não, vou estacionar e vão fazer tudo a pé ou de transporte público, porque é impossível, certo? a gente que é acostumado com a direção no lado direito, sem ir fora que Londres também não é para o carro, é também para o pedestre e para transportes públicos, tá? Então, a dica é visitar a cidade com o metrô, com o ônibus, a pé, de bicicleta, tá? E presenciar essa arquitetura que, como vocês estão vendo, nos bairros de Londres, como o Paddington, certo? Que eu estou mostrando como estudo de caso, você anda na cidade toda a pé e o carro não anda nesses prédios. Então, você é forçado a fazer os trajetos a pé. Agora, são bairros suscitáveis que têm bancos, têm supermercado, têm torres de empresários, empresariais, certo? Todas essas funções dialogam entre si como nesse bairro. Eu vou passar para vocês irem vendo a arquitetura altamente também contemporânea, aço, blindéx, tá? O nível de construção altíssimo, o detalhamento dessas obras, a tectônica dessa arquitetura, o saber fazer é impressionante, certo? E isso me chama muita atenção desses detalhes construtivos e eu sempre procuro entender como esses edifícios são feitos. Aqui, já no outro lado do bairro, certo? De Bediton, certo? A gente tem um conjunto que eu achei já bem mais humano, que é de tijolinho e já lembra mais um pouco as coisas da gente, né? Da arquitetura mais humanizada, com essa cerâmica e essas varandinhas. Agora, me chamou a atenção, mais uma vez, o número de pavimentos, bem reduzido, e também a falta de limites, né? Entre os prédios, todos integrados e todos com nível de acabamento desse jeito. E, mais uma vez, as lâminas de água presentes. A gente já, no Brasil, não pode usar mais isso, né? Está quase que proibido a lâmina de água pela questão do chikugunha e da dengue, né? Então, assim, o espelho da água, a relação da água com a arquitetura, na contemporaneidade brasileira, está sendo cortada por um problema de ordem sanitária, falta de limpeza dos nossos espaços. lá, não. Lá, a água, como vocês viram em Oslo, como estão vendo em Londres, faz parte dessa cidade. E aqui, um ângulo dessa arquitetura do bairro. Vou mostrar agora uma outra cidade que também é bastante contemporânea, passou por guerras, por muitos problemas durante a modernidade. Foi um polo, que é Berlim. Berlim, na Alemanha. Eu fiquei impressionada visitando Berlim, eu estive lá já duas vezes. Eu estive assim que o muro caiu, nos anos 90, final dos anos 90, eu fiquei muito chocada na época com a queda do muro, porque eram duas sociedades muito distintas, a Alemanha do Ocidente e a Alemanha do Oriente. e voltei depois, uns vários anos depois, em 2016, e visitei toda a parte que tem resquício, da Segunda Guerra Mundial, que é a presença dos judeus que foram exterminados pelo nazista Adolf Hitler. e visitei o Museu dos Judeus, que é um projeto belíssimo, certo? Eu esqueci o nome do arquiteto agora, depois eu me lembro, certo? E esse projeto é fantástico, minha gente, é desconstrutivista, está certo? Ele desconstrói a forma e o arquiteto de origem judaica, certo? E ele passa todo esse sentimento para essa arquitetura da cidade, que vive sua memória, vive a sua, né, a sua história, o seu presente, é marcado pela Segunda Guerra Mundial, porque lá era uma das bases mais importantes do nazismo, certo? E onde os judeus, né, como vocês todos sabem. Então, esse edifício parece que sangra, sabe? Ele é todo cortado, todo recortado, é como se trazendo a dor que os judeus passaram nos campos de concentração e nas perseguições. Agora, o que eu achei bonito disso é a relação entre o novo e o antigo, entre o contemporâneo e o tradicional. Nessa foto, vocês veem que um edifício desconstrutivista dialoga com um lampião eclético, que é porque esse museu, ele é um anexo, ele é uma estrutura nova de um anexo do edifício neoclássico do mar. e alguns detalhes do edifício lá de Berlim, tá? Entre o novo e o antigo e esses recortes na materialidade, nas peles, como vocês veem, que traz a dor na arquitetura. e aqui está, nessa foto, bem claro, né? O edifício antigo aqui, olha, e a intervenção no patrimônio edificado do volume mais maciço, tá? Que quis ficar discreto, mas com essa materialidade cinza, mas ele é tão forte nesses rasgos que acabou se destacando bastante na paisagem urbana. Então, aqui, ângulos, né? Desse edifício na cidade e que também não tem muros. Berlim também é toda plana, muita bicicleta, muito jardim, certo? Altamente limpa, com banheiros públicos que você bota uma moedinha e é todo inox e fica tudo limpo, higienizado. É, assim, incrível, uma cidade aberta, receptiva, com uma arquitetura fantástica e onde as marcas do momento nazista virou atrativo turístico, né? É incrível isso. Eles tiram da dor forças, né? Para se reconstruir e continuam nesse processo de reconstrução. E aí, para a gente fechar, Paris. Paris. Paris é capital da França, uma cidade que eu tenho muito carinho, porque eu tenho uma formação desde criança, estudei em colégios de freiras francesas e eu sempre gostei muito da cultura francesa. E o Louvre, né, é uma referência, a área do Louvre, Paris tem um centro histórico muito bem conservado e tem as áreas de crescimento nos seus anéis, como o La Défense, como o Parque Lavillette, que são áreas de expansão. Mas o Louvre está no coração de Paris e é uma intervenção contemporânea dessa pirâmide num prédio antigo. antigo. Então, o Novo dialoga com o antigo e é isso que eu acho interessante, que eu vejo muito nessas capitagens envolvidas, diferente aqui do nosso Brasil, certo? Onde os órgãos permitem essas intervenções diferente das políticas preservacionistas brasileiras, que acabam engessando o que pode e o que não pode. O maior ponto atrativo francês, que é um dos, é o Louvre, um museu do Louvre, enorme, um dos maiores museus do mundo. É impossível você conhecer o Louvre um dia, você tem que ir pelo menos uma semana para poder, e uma semana não dá também, porque ele é enorme, enorme. São vários pavilhões, vários níveis, certo? O turismo na França é um dos carro-chefes da economia e aí entra a questão da cidade criativa mais uma vez, das cidades inteligentes, porque Paris vive do turismo e turismo cultural. As pessoas vão a Paris para visitar os museus, o Louvre, o Dosset, certo? A Catedral de Notre Dame, passear no Sena, visitar o Instituto do Mundo Árabe, a Torre Eiffel, vão para quê? Para ver cultura. E a cultura gerando economia, gerando construção, gerando empregos, gerando renda. Então, se eu tenho o Louvre nesse centro da cidade, do outro lado de Paris, no lado novo, é, digamos, um dos lados novos, que chamam La Défense, certo? onde ficam os grandes empreendimentos franceses, os canais de televisão, as concessionárias de combustível, certo? As empresas. É tipo se fosse um downtown contemporâneo, tá? E com uma arquitetura muito rica, certo? E com um shopping center, com terminal metroviário, com parque, com praças, cinemas, tudo tem no La Défense, certo? E eu vou dar uma passeada com vocês nessa área da cidade, onde vocês percebem o arco aqui, que chama o Arco de La Défense, que é o arco, como tem o Arco do Triunfo, lá perto do Champs-Élysées, na parte histórica, eu tenho aqui o Arco de La Défense, que é um ponto alto e daqui eu vejo o centro de Paris, porque tem uma perspectiva, mas é longe, certo? Agora, aqui, foram feitos edifícios mais novos, mais altos, diferente do centro histórico, que não pode ficar se descaracterizando, lá, tudo é preservado, mas nessa parte nova, vocês estão vendo grandes praças, porque, e aí, aqui o conceito de praça, eu reforço mais uma vez, são lugares de concentração, são pavimentos, certo? Enormes, onde as pessoas andam de skate, andam de bicicleta, fazem show, fazem eventos, se encontram nesses grandes pisos, certo? E dialogando com os edifícios também, que, mais uma vez, não tem limites, não tem muros, e uma arquitetura riquíssima, como vocês estão vendo, onde também a presença de obras de arte, esculturas urbanas como essa do Miró, que eu acho linda, Juan Miró, um artista catalão de Barcelona, que a gente viu o museu dele aqui em Monjuic, na aula passada, e aqui com a escultura linda, gigantesca, lá no La Défense, que fica em uma das áreas centrais desse bairro tão cosmopolita que é La Défense. De lá de cima, eu vejo isso antigo lá embaixo, porque o La Défense está no nível bem alto da cidade, tá? Então, eu vejo essa arte neoclássica que é tão forte em Paris, né? Mas na parte histórica, porque aqui eu tirei a foto lá de cima mostrando essa perspectiva da cidade embaixo. E aqui, voltando para cima do La Défense, um pouco que a gente encontra de arquitetura contemporânea, inovadora, nesse lugar, com bancos, espaços como o próprio arco, que a gente de longe pensa que é só um arco, mas não é, é um edifício, que tem a forma de arco, tem vários pavimentos, é vazado e tem uma esplanada que eu acho muito legal, que é essa escadaria que serve de arquibancada diariamente para shows públicos gratuitos que os moradores vão, apresentam aqui e o povo vai dar dinheiro, tem música, tem banda, tem circo, tem tudo. É um ponte de encontro dessa região, essa escadaria do arco de La Défense. um dia que vocês forem visitar Paris, vocês podem descer na estação de metrô do La Défense, tem uma linha que deixa aí, está certo, e você sai dentro de um grande terminal metroviário que tem toda uma estrutura, sobe umas escadas rolantes e já está aí na praça do La Défense, certo? E agora, do outro lado da cidade, do outro extremo de Paris, mostrando para vocês um outro lado, que é La Villette, o Parque de La Villette. O Parque de La Villette fica numa outra parte da cidade, que era uma parte meio que estava abandonada umas décadas atrás, uns 30 anos atrás, e foi, passou por um concurso, por obras públicas, e o governo francês investiu muito dinheiro para melhorar essa área. E aí foi criado esse Parque de La Villette, que é um parque de ciência e tecnologia. Mais uma vez, cidade criativa, cidade inteligente. Esse prédio que vocês estão vendo, ele foi construído nos anos 90 e ele abriga um museu de ciência e tecnologia. Então, altamente visitado com a geode, essa geode, que é essa esfera gigante, que é um edifício que faz parte do museu, e um museu com uma arquitetura altamente arrojada. Certo? Eu já estive no Parque de La Villette várias vezes. Certo? E eu fico impressionada porque sempre que eu volto, ele sempre está com vida, com dinamismo. Desde os anos 90, quando foi inaugurado, a gente já está em 2021, certo? Tem mais de três décadas, certo? E ele continua muito limpo, muito preservado, muito usado e com uma arquitetura assim, impressionante, high-tech, com esse uso de estruturas metálicas, vidros, aço, né? Como vocês estão vendo. Isso é arquitetura contemporânea europeia e dialogando com os espaços públicos das cidades. Bom, gente, eu espero que esses exemplos que eu tenha passado dê para iluminar e mostrar um pouco disso que a gente discutiu das cidades inteligentes nas aulas passadas e também na aula de Smart City que a gente teve. Tá certo? É isso. E a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Eu vou terminar aqui a gravação. Tchau! 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 Obrigado.